Eu gostava de você dessa experiência relativamente nova que vocês estão tendo com a paternidade, né? E vocês, então, adotaram, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência pra galera, até pra inspirar e falar um pouco como é que tá sendo essa linda e maravilhosa experiência. Tá sendo incrível, Douglas. Eu já quero o próximo. É mesmo? Já quero. Quero uma menininha agora. Agora, estamos orando aí, pra Deus mandar. Então, vocês adotaram gêmeos, né? Isso, dois meninos e sete anos. Sete anos. Sete anos. Então, se enquadrou em adoção tardia, né? Que é a criança mais velha e que normalmente... A partir de quanto é tardia? Eu não sei, eu acho que é... É porque assim, não é só idade, é seis anos, mas também, por exemplo, grupo de irmãos, já é mais difícil, né? Mas raça também, se for negro, já complica mais pra criança e tal, então... Mas adoção tardia, eu acho que é aos seis anos, mais ou menos, que já começa. A gente adotou, eles existiam sete e meio, então eles fizeram oito anos com a gente. Tá sendo uma experiência incrível. Eu tenho achado muito fácil, até comentei esses dias, eu fiquei até com medo de mostrar que é fácil demais e ser difícil pra outras pessoas, porque muda de criança pra criança, né? Cada criança tem um histórico e tal. O histórico dos meus não é fácil, mas eu acho que o segredo também foi que a gente se preparou bem. Eu acho que... O que é o se preparar? É você conhecer o mundo da adoção, igual a mulher que é engravida, estuda e vê vídeos de parto, aquela coisarada toda aí. Vê os livros, os sites. É, amamentação e tal. Se uma mulher se prepara bem pra amamentação, quando chegar um momento difícil, ela vai aguentar. Então, eu acho que a gente se preparou bem, conhecemos o mundo, entendemos e aceitamos a história deles, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas querem que a criança... E eu tive uma amiga que falava muito isso pra mim. Carol, eles não estão há sete anos com você. Eles estão há dois meses, tem paciência. Ah, é porque eles não mudaram nisso ainda. Não. É igual um neném, assim, né? Você tem que dar o tempo. Então, a gente sempre tentou fazer esse exercício lá em casa, tipo assim, os meninos não têm sete anos, eles têm seis meses. Uau. Então, eles estão indo bem. Estão ótimo pra seis meses. Está ótimo. Está melhor do que muita criança por aí. Então, as dores da adoção. Tem até um livro chamado isso. As dores da adoção. Pra você ir preparado. E se eu te perguntassem, quais são os maiores desafios? Os maiores desafios. De uma forma geral. Nossa, eu só estou pensando coisa boa. Até difícil pensar. Mas tem desafio, sim. Por exemplo, você acabou de citar, né? Você não tem sete anos de história com eles. Você começa uma história... Tem que ter a paciência. Isso. Esse é um desafio. Sendo bem sincera, no começo, eu não amava os meninos e não foi tudo flores pra mim. Foi uma decisão bem racional. O Ângelo já é mais apaixonado. É? Ele é? Nossa, totalmente. Ele já viu e já falou, é isso. Eu, lá em casa, eu sou a mais nacional. Então, isso foi um desafio pra mim no começo. Me entregar sem sentir. E eu sei que, na maioria das histórias de adoção, as pessoas esperam esse clique, essa paixão. E pode acontecer, sabe? Pra mim, foi muito semelhante à escolha de casamento. Tem muita gente que espera aquela coisa assim, ó, Deus me deu um sinal, eu senti, deu um clique e tá. Eu não tive isso. Eu não tive. E hoje eu sou apaixonada pelos meninos. Então, eu tô experimentando essa virada. Eu sou loucamente apaixonada por eles. Eu amo eles assim, meu Deus. Eu sou pegajosa, eu tô virando um nojo. Aquelas mães. Mas eu não achava eles lindos quando eu conheci. Eu não sentia essa paixão toda. Eu tinha muito medo no começo, sabe? E eu tô experimentando não só a mudança deles amando a gente, mas da gente também. É incrível. É um milagre, assim. É um negócio que Deus faz. E é um milagre da obediência, né? Sim. Eu tive uma experiência, quando a gente conheceu eles, logo eu viajei pra Recife. Tinha um casamento do meu tio. Ele casou numa igreja católica. Tinha um evangelho. E eu lembro que a gente tava esperando, assim. A gente era padrinho e madrinha. Eu olhando, assim, tinha uma cruz. Eu olhei aquilo e eu senti Deus falando comigo. É igual Maria. Tipo, vai vir. Você quer que assim seja feito? E eu falei, Senhor, vem. Pecado não é. É errado ou não tô fazendo nada? Não tem como o diabo colocar isso no seu coração, né? É. E tipo assim, eu não tô fazendo nada de errado. É, eu não preciso, sabe? De um sinal. Não preciso. A gente quer. E não tinha... Assim, quando a gente vai pra filha de adoção, a gente precisa estabelecer um perfil do que a gente... Isso é estranho, viu? Na adoção. Isso é estranho, né? Porque se sua esposa engravidar e vier com alguma deficiência, você não tem opção de dizer... Não, obrigada. Não quero, né? Mas na adoção você tem. É estranho e é necessário ser sincero, né? Então, eu não tenho condições de cuidar de uma criança com paralisia. Então, é triste. É bem dolorido na hora. Mas tem que colocar lá. Não. E a gente estabeleceu um perfil pra nós, né? A gente colocou, na época, até seis anos. Mas a gente sempre abre mais na hora que chega. No começo, a gente começou com uma criança só. Depois a gente aumentou e tal. Mas, enfim, a gente tinha o nosso perfil. E eles se encaixavam no perfil. Entendeu? Então, não tinha por que eu dizer não. E aí, Deus fez. Deus fez tudo. Mas tem um desafio. Tem um desafio cultural também, né? Que a gente tava falando. Os meninos têm um histórico, têm uma cultura. Isso é um desafio, até como mãe, pra gente que ama. Você lidar com a história que seu filho sofreu antes, sabe? Isso é um pouco difícil, assim, pra mim até hoje. Não sei se isso se resolve, né? Porque é aquela dor. Tipo, eu não tava ali. Ele tem uma história sem mim. Então, isso é algo que a gente precisa sempre estar trabalhando. Foi um desafio. Aceitar eles como eles são. Não querer mudar. A gente quer mudar porque a gente ama. Mas tem que deixar eles serem eles, sabe? Pra não fazer também a criança refém de, tipo assim, Ah, eu tenho que me adequar pra ser aceita. Não, você aceita do jeito que você é. Eu te compro, vamos dizer assim, né? Eu te adotei, te trouxe pra perto de mim com toda a sua história. E eu vou lidar com isso, né? É exatamente o evangelho, né? Exatamente o evangelho. É exatamente o evangelho. Eu percebo, assim, pessoas que foram adotadas, né? Sempre, quase todas falam desse sonho de adotar. Que ela tem esse sonho de retribuir pra alguém o que aconteceu com elas, né? Se o cristão entendesse... É. Você sabe que eu sou adotada, né? Você é? Eu sou. Olha só. Tá vendo? Minha experiência foi, assim, com três dias, né? Nasci e já fui pra casa da minha mãe adotiva. Tive essa experiência. Então, pra mim, funciona tipo assim... Ah, não tem gente que nasce cesáreo e normal? Pra mim, é só mais uma forma de... É, sim. De ser família. Então, era meio natural. Não, acho que eu vou adotar. Não, acho que eu vou adotar.